Amaral Júnior, em cima do Lança Notícias, me encontra aqui atrás aí do carro da funerária, onde está levando um corpo aí de um homem que foi morto aqui no residencial Santa Rita a polícia civil nesse momento está lá na frente o corpo aí se encontra no carro da funerária vão levar agora para o corpo, para fazer autópsia lá no HGM nesse momento aí estamos percorrendo aqui a Avenida Sanso Dumont esse aqui é o carro da funerária, mais na frente aí é o carro aí da polícia civil populares contaram nesse momento que, para a gente aqui da reportagem que o rapaz que veio a falecer, ele parou na residência e quando houve uma pequena discussão e alguém sacou de uma arma aí, efetou cinco disparos de arma cinco disparos aí, tá bom? De arma de fogo e nós estamos aqui, percorrendo aqui a Avenida Sanso Dumont aqui atrás do carro da funerária e também o carro aí da polícia civil que já veio fazer os primeiros levantamentos Amaral Júnior, em cima do Lança da Notícia Bloco da Célio, Jornal dos Cocais Amaral Júnior, Jornal dos Cocais